E olha, começou hoje em Prudente a vacinação da quarta dose contra a Covid-19 para o público com 38 e 39 anos de idade. A vacina está disponível em 28 salas de vacinação. Para tomar a dose do imunizante, é preciso que o público-alvo de 38 e 39 anos compareça às unidades de saúde portando a carteirinha de vacinação ou pelo aplicativo de celular, o ConectSUS. Isso vai facilitar a conferência dos profissionais para o intervalo entre a terceira e a quarta dose, que deve ser aí de quatro meses. Prudente, que conta com 28 salas de vacina, funcionando das sete e meia da manhã às quatro e meia da tarde. O município tem mais de 590 mil doses aplicadas, segundo a Secretaria de Saúde, mas a maioria de primeira e segunda doses. Por isso que é imprescindível o reforço da terceira e também da quarta dose da vacina contra a Covid-19. Reforçando, então, horário de atendimento das sete e meia da manhã às quatro e meia da tarde, nas 28 salas de vacina.